Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Tudo é onde você é uma benção. Você é uma benção. Tudo é onde você coloca o seu coração. Já nos diz o Salomão em Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Já nos diz também o Senhor em Mateus 6, verso 22, verso 23. Ele diz que vai dizer o seguinte, olha, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Dependendo de onde se inclina o teu coração, você vai seguir por lá. Se o que você tem de mais precioso, você vai pautar o coração ali. Aí nós vemos aqui a questão de Judas, para exemplificar. Judas, o coração dele estava onde? Nas coisas desta vida, deste mundo. Eu não estou dizendo que você não vai, você vai se isolar agora. Eita, vou ficar enclausulado dentro do quarto, só lendo a Bíblia, orando, cantando e esperando Jesus. Ei, não é assim não. Calma, calma. É demais. Você tem que estar concentrado, Senhor. Você pode ganhar este mundo. Sim, conquistar, realizar, fazer grandes feitos, ser um destaque social, um destaque profissional, um destaque financeiro. A questão é onde está o teu coração. Aonde está o teu coração. De Judas, ele andava, olha, presta atenção, Judas andava com Jesus, mas não estava com Jesus. Ele tinha a presença de Jesus, fora, mas não dentro. Por quê? Quando chegou o momento crucial na sua vida, onde ele teve que fazer uma escolha, o que foi que ele optou? Ele optou pelas coisas deste mundo, porque o seu coração estava aqui. Aí vendeu. Vendeu. Ah, mas tem que se cumprir a palavra. Sim, tem que se cumprir. Mas se cumpriu na vida de Judas. Porque o coração dele estava inclinado para as coisas desta vida. E vendeu Jesus por algumas moedas. Olha que ponto. Preferiu o mundo do que a Cristo. Será que nós não estamos na mesma situação? Quais têm sido as suas escolhas diárias? Será que você e eu não estamos vendendo Jesus todos os dias? Ou seja, trocando Jesus. Preferindo, não Jesus, mas as coisas desta vida. O escritor João vai dizer lá na sua primeira carta. Primeira João 2, verso 15. Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também nos exorta lá em Tiago 4, verso 4. Infiéis. Olha o termo. Olha a expressão utilizada por Tiago. Infiéis. É duro. É não. É verdadeiro, autêntico e direto. Para quê? Para balançar com a gente. Para saber o que nós queremos na vida. Infiéis. Infiéis. Não compreenderam que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. Qual lado você quer ficar? Qual lado devemos tomar? Ficar com Deus, sendo amigo dele, inimigo do mundo? Ou ficar amiguinho do mundo, mas de forma subsequente, sequencial, sermos inimigos de Deus? É você que escolhe. O Bíblio vai nos dizer lá em Hebreus 12, verso 20 ou é verso 29? Que o nosso Deus é fogo consumidor. Sim, hoje Ele é amor, Ele é perdão, Ele é graça, Ele é bondade. Mas quando chegar na hora de acertar, não tem jeito. É fogo. E nem chega ao ponto de chegar no dia do julgamento, não. É aqui mesmo na Terra. Porque o que você planta, se você não estiver adequado aos ensinamentos de Cristo, você vai penar. É as escolhas que fazem. Olha a escolha que Judas teve. Olha que consequências trouxe para a sua vida. Então, é você, sempre é você, sou eu que temos o poder da escolha, de decisão. Escolha Cristo, escolha Deus. Para isso, tem que rejeitar o mundo, tem que renegar o mundo e se entregar para Deus. Jesus propôs isso aí, olha, Mateus 16, verso 24, verso 25. Respondeu Jesus, perdão, respondeu Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser, não é obrigado, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a vida daqui, perde de lá. Mas quem perder daqui, ganha de lá. São escolhas, são decisões que trarão resultados e consequências. Reflita sobre isso, deixe a benção e se inscreva no canal Renovar da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023 e olha... Mas, quer dizer, presta atenção no vídeo que eu estou falando aqui no vídeo. Não tem nada a ver nessas questões de você correr atrás de muitas coisas nessa vida e conquistar. É você amar o mundo. Mas, dê um exemplo. Você sabe muito bem. Não preciso nem exemplificar aqui. O Espírito Santo de Deus está te alertando agora. Essa situação que você está fazendo. Você está sendo avisado agora. Ele toca. A palavra é dele. Eu sou apenas aqui um canal, um instrumento. E na medida que eu estou falando aqui, ele está te lembrando o que é. Agora você está sendo lembrado aqui. Está vindo naturalmente aquela situação, aquela atitude, isso que você está fazendo. E, de certa forma, por ser um líder e ter influência sobre massas, está levando e conduzindo outras pessoas ao erro. Gravidade na situação. Porque você é uma referência. Está sendo acusado agora. O que é dar um exemplo? Não. O Espírito Santo está te falando. Ele que conduz as nossas vidas. Ele é o nosso guia. Então, ele está te falando agora o que é. Mude. Mude. Depende de você. Deus te abençoe e lembre-se. Jesus está voltando. Prepare-te.